A Noctua é conhecida por 3 coisas, desempenho, silêncio e cores horríveis que por acaso eu adoro. É exatamente isso que podem contar no novo Air Cooler Premium que a Noctua me enviou para review, o NH-U12A, que promete fazer frente a coolers com ventoinhas de 140mm. Este cooler de 99€ é composto por um dissipador de torre única com 7 tubos de cobre soldados a uma base também de cobre e tudo banhado em níquel. Só o dissipador tem um peso que transpira qualidade por todos os lados. Vê-se também acompanhado por duas ventoinhas NF-A-12A-X25, as suas topo de gama que por si só custam 30€. Dentro da embalagem temos uma pequena caixa com os acessórios, manuais de instalação para Intel e AMD, suportes para instalação para a socket Intel e socket AMD e também um pequeno saco com acessórios comuns como adaptadores para as ventoinhas e pasta térmica NT-H1. Depois temos uma outra caixa, obviamente com o dissipador. Aqui consegue-se ver que o cooler não é simétrico, sendo que um dos lados está mais retraído para aumentar a compatibilidade com os pentes de RAM de alto perfil. A sua instalação é muito simples. Para o CPU AMD basta remover o suporte base, aplicar os espaçadores apropriados e a parafusar o suporte. Depois é só aplicar a pasta térmica e a parafusar o cooler ao suporte com a chave oferecida, encaixar as ventoinhas, ligá-las à motherboard e desfrutar. Vou comparar este Noctua NH-U12A com o cooler stock da AMD, o Wraith Prism, e um dos melhores coolers custo-benefício do mercado, o Cooler Master Hyper 212X. Estes coolers foram testados no meu computador pessoal, que está equipado com um Ryzen 7 3700X, uma board ASUS X570 Tough Gaming Wi-Fi, 32GB DDR4 3000MHz CL15, uma GTX 1070 e a caixa é uma Phanteks P300. Para se ter uma melhor percepção da capacidade de cada cooler, ativei o PBO e o Auto OC para aumentar a quantidade de energia que vai para o CPU, testei também com e sem o vidro lateral da caixa e claro está que usei a mesma pasta térmica para os 3 coolers. As ventoinhas foram deixadas no perfil pré-definido oferecido pela motherboard. Para testar o som em load dos coolers, desliguei as ventoinhas. Aqui percebe-se perfeitamente que o Noctua, apesar das duas ventoinhas, é o mais silencioso, seguindo-se o Wiper 212X e por fim o Wraith Prism como o mais ruidoso. Vamos aos resultados das temperaturas. A temperatura ambiente manteve-se em média nos 24.5ºC, com um desvio padrão negligenciável de 0.2ºC. As temperaturas estão dispostas com os seus delta, ou seja, a temperatura registrada subtrai-se a temperatura ambiente. Em repouso, a Vitória vai para o Noctua, que registrou temperaturas médias mais baixas e as máximas equiparáveis à do Wraith Prism. Curiosamente, o Wiper 212X foi o que suportou o pior, mas normalmente não faço caso às temperaturas em repouso. Em carga no AIDA64 Stress FPU durante 10 minutos, a Vitória vai mais uma vez para o Noctua NH-U12A. Começaria de esperar. Olhando para as temperaturas médias, que são as que mais me interessam, com o painel aberto, o Noctua bate o Wiper 212X em 6.7ºC e o stock cooler da AMD em 6ºC. Sim, aqui o cooler da AMD também ganha ao Wiper 212X. Com o painel fechado, que é uma situação mais realista, o Noctua é melhor que o Cooler Master em 4.3ºC e melhor que o Wraith Prism em 5.1ºC. À primeira vista, o Noctua não parece valer assim tanto o dinheiro, afinal de contas é só 4 a 6ºC mais fresco que um Hyper 212X que custa 1 terço do Noctua. E aí é que entra a questão do Precision Boost Overdrive da AMD nos novos Ryzen 3000. Como o Noctua NH-U12A tem uma maior capacidade de dissipação de calor, o Ryzen 3700X já tem uma folga maior para atingir frequências maiores. O que resulta em mais desempenho e obviamente em mais calor. Daí a diferença de temperaturas não ser tão acentuada quanto isso. De salientar que o ganho de desempenho rondou os 3 a 4% no Cinebench R20. O que para mim é sempre bem-vindo. Para finalizar, consigo recomendar facilmente este Noctua NH-U12A se a questão monetária não for um fator limitante. É uma excelente opção para quem prefere air coolers, que é o meu caso, e para quem procura uma qualidade premium e pouco ruído, que também é o meu caso. Arrisco-me a dizer que é o melhor cooler de torre única que existe no mercado, que deve ser apenas superado pelo seu irmão mais velho e maior, o Noctua NH-D15, que é de torre dupla. Espero que tenham gostado desta análise, se sim, deixem o gosto e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.